Uma das principais ações da gestão do presidente e conselheiro José Carlos Novelli é a capacitação dos agentes públicos, pois entende que o conhecimento é uma ferramenta imprescindível para garantir qualidade nos serviços prestados ao cidadão. Para a consolidação desses treinamentos, sejam presenciais, virtuais ou híbridos, o TCE dispõe da Escola Superior de Contas, que assume esse trabalho pedagógico e orientativo defendido pelo TCE. A escola segue, inclusive, as orientações estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Já está em curso o Plano Bianual de Capacitação, que foi elaborado em conjunto com entidades representativas dos jurisdicionados, escolas de governo e outros parceiros, e trazem cursos com abordagens atuais sobre diversos temas ligados à gestão pública. Fique então atento e aproveite o calendário de capacitação continuada oferecido pelo Tribunal de Contas.